Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para compartilhar uma mensagem que está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, onde diz assim, Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Quando Deus move na nossa vida, a gente creu que Ele pode, mas Ele quer fazer. Ele só pode fazer se você der liberdade para que Deus toque na sua vida. A verdade é que quando esse leproso chegou diante de Jesus, ele estava dando a liberdade para que Deus pudesse tocá-lo e a sua história fosse transformada. Já pensou que se você der essa liberdade para que Deus toque na sua vida, quantas coisas podem ser transformadas? Talvez nesse momento, hoje, você está vivendo uma crise, o mundo está vivendo uma crise, e você está esperando somente que Deus toque na sua vida, se aproxime dEle, deixe que Ele venha sobre você, deixe que as verdades dEle possam começar a se cumprir na sua vida. Você só precisa de uma coisa, acreditar que Deus pode, que Deus quer e que Deus faz. Deus continua fazendo. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem. Ele é aquele que faz hoje e que vai continuar fazendo amanhã. Ele faz, independente da sua situação. Talvez você não se sinta a pessoa que merecedora para Deus trabalhar. Eu quero te dizer uma coisa, todos nós dependemos da graça de Deus, porque se fosse pelo merecimento, nenhum de nós mereceria. Mas Deus nos escolheu e Ele quer fazer na sua vida. Ele quer, mais uma vez, te tocar e mudar, talvez, a tua história, a história da sua família. Nesses dias, entregue todo o seu coração ao Senhor. Entregue tudo o que você está vivendo. Entregue a sua ansiedade. Entregue os seus medos. Viva-o hoje. Creia que Deus é o mesmo Deus. Creia que Ele pode fazer, que Ele quer e que Ele vai fazer. Eu oro por você nesse momento. Eu oro para que o Espírito do Senhor entre na sua casa, entre na sua família, aonde você estiver, e que Ele comece a mudar as coisas de lugar e a trabalhar mais uma vez na sua história. Eu quero orar com você. Onde você está, se você puder, feche seus olhos. E eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada pessoa nesse momento, cada pessoa que está assistindo a esse vídeo. Eu declaro o poder de Jesus entrando na sua vida, nas suas casas. Eu declaro cura chegando. Assim como a cura chegou para esse leproso, Eu declaro que cura e restauração está chegando para cada família. Eu declaro que todo medo está indo embora, Senhor. Toda ansiedade. Espírito Santo de Deus, vem. Nós cremos que o Senhor pode. Nós cremos que o Senhor quer. E nós cremos que o Senhor pode fazer mais uma vez. Vem, Deus. Mais uma vez. Sobre cada pessoa, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.